O meu avô, materno, ele foi convocado pela Força Expedicionária Brasileira para servir na Segunda Guerra Mundial e ele, em 1944, foi para a Itália. Ficou lá até o fim da guerra, em 1945. Ele já é falecido, teria hoje mais de 100 anos, mas há 78 anos atrás, quando ele chegou na Itália, o exército deu isso aqui para ele. Esse é um cantil. E, alguns anos atrás, a minha mãe me deu o cantil. Ela disse, você gostava muito do seu avô, ele foi uma referência para a sua vida e, de fato, foi. Feu com o cantil dele. E o cantil dele está em casa, 78 anos. Esse cantil aqui passou por muita coisa, né? 78 anos que foi dado, deve ter 80 anos que foi feito esse cantil. Ele tem algumas marcas aqui, umas pancadas que deram nele aqui, outra aqui, aqui do lado. Outro dia eu joguei ele no chão para ver se ele era resistente mesmo, não fez nada nele. E ele é duro, é resistente isso aqui, aguenta tudo. É até capaz de ser prova de bala isso aqui. Tão resistente que é esse cantil. Mas ele significou para mim aqueles copinhos azuis. Há muitos cristãos que, por não amarem, são muito sensíveis, são muito frágeis. Quebram no primeiro impacto. O amor faz com que você seja resistente. O amor ao mundo faz com que você suporte provas, barreiras e dificuldades. O amor faz com que você consiga passar por cima de toda tragédia e ódio que lançam contra você. Você não se desconfigura com o mal que fazem. Ainda que fiquem algumas marcas, ainda que fiquem algumas cicatrizes, você fica lá. Você perdura, você persiste. E esse cantil, para mim, agora, se transformou no símbolo do cristianismo que eu quero ter. Na minha vida, nem tudo é perfeito. Na minha vida, há problemas e há dificuldades. Eu contei para vocês no ano passado, meu pai ficou entubado seis dias no meio dessa pandemia e perdeu a vida. Oramos, clamamos, pedimos. Mas por isso eu vou me desconfigurar? Por aquilo que não dá certo, eu vou destruir a minha espiritualidade? Não, não. Eu sou esse cantil resistente. Eu aguento as pancadas. Porque o que me move não são os eventos exteriores, mas o que me move é o que está dentro de mim. O amor de Cristo. Quando o amor está em você, você se torna um cristão maduro. Ah, o fulano falou, não vou mais na igreja. Porque não sei quem não me cumprimentou. Não vou mais na igreja. Porque, peraí. Não, porque Deus não fez o que eu pedi. Ah, e Deus tem que fazer o que você pede. Então, se Deus tem que fazer o que você pede, está dizendo para mim que você está acima de Deus. Deus é seu subordinado. Deus é seu funcionário. Você faz um job description para Deus, fala assim, olha, isso aqui o que o senhor tem que fazer, tá? Senão eu te demito da minha vida. E alguns demitem Deus da vida. Agora, você acha que você pune Deus, demitindo Ele da sua vida? Deus continua sendo Deus. Você está punindo você mesmo. Você não está punindo Deus. Você está se privando daquilo que Deus tem para a sua vida. Por um comportamento mimado, birrento, infantil. Copinho de cristal. Então, nada contra copo de cristal não, tá? Só copo de cristal não serve para essa ilustração aqui. Porque se eu fizer assim no copinho de cristal, já foi. Esse aqui, se eu jogar no chão, não vou fazer isso aqui. Mas se eu jogar no chão, continua igual. Porque eu já fiz três vezes já com isso aqui. Nem amassa. Não sei como conseguiram amassar isso aqui, porque é muito resistente isso aqui. É muito resistente. Mas este é o exemplo de maturidade cristã. E você só chega nesse nível quando você ama.